Israel fique com o território que é seu, que está demarcado pela ONU e os palestinos tenham o direito de ter a sua terra. É simples assim. E não precisa ninguém ficar invadindo a terra de ninguém. Todo dia a gente vê, sabe, que colonos de Israel invadem a terra dos palestinos, ou seja, e a ONU não faz nada porque a ONU tem enfraquecida. Não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista contra Israel que Israel tem que matar milhões de inocentes. A ver, não é possível que as pessoas não tenham sensibilidade. Não é possível, não é possível. O presidente do Brasil, Lula da Silva, fala duramente sobre o conflito entre Israel e Hamas e critica a ONU por não fazer nada para resolver o conflito. Ou seja, eu já falei com o presidente de muitos países. Ou seja, eu estou falando com todo mundo para que a gente consiga três coisas. Primeiro, garantir um corredor humanitário para que as pessoas possam receber água, possam receber comida, possam receber remédio. Garantir que não falte energia elétrica nos hospitais para que as pessoas possam ser tratadas. E garantir que não se mate mais criança. Não tem exemplo na humanidade de guerra em que quem morre mais é criança, que não está na guerra. Quando é que nós estamos? Que mundo nós queremos criar? Então essa minha indignação contra a pobreza, essa minha indignação contra a desigualdade, ela está virando uma indignação contra a burrice do ser humano. A ignorância. As pessoas não estão mais sendo humanas. As pessoas estão sendo irracionais. Vai ser mais sensato negociar. Vai ser mais sensato ceder alguma coisa, conquistar menos do que eu quero, perder menos do que eu posso perder, para que a gente possa voltar a construir a possibilidade de um mundo melhor, porque ainda tem 535 milhões, 735 milhões de pessoas passando fome no mundo e a gente vendo a quantidade de comida perdida nesse planeta. Eu sei que é irracional, o show é irracional, mas se você não falar em paz todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, as pessoas esquecem que é possível construir a paz. Então quando eu vejo as autoridades e falar em guerra, porque fulano tem que matar africanos, porque africanos tem que derrotar, não é assim que a gente resolve o problema. Numa mesa de negociação, não morre ninguém, custa mais barato e a gente pode encontrar solução. Israel fique com o território que é seu, que está debarcado pela ONU e os palestinos tenham o direito de ter a sua terra. É simples assim. E não precisa ninguém ficar invadindo a terra de ninguém. Todo dia a gente vê, sabe que colonos de Israel invadem a terra dos palestinos, ou seja, e a ONU não faz nada porque a ONU tem enfraquecida. Não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista contra Israel que Israel tem que matar milhões de docentes. Sabe? Não é possível que as pessoas não tenham sensibilidade. Não é possível. Então, se a ONU tivesse força, a ONU poderia ter uma interferência maior. Sabe? Os Estados Unidos poderiam ter interferência maior. Mas, sabe, as pessoas não querem. As pessoas querem guerra. As pessoas querem incentivar o ódio. As pessoas querem estimular o ódio. E eu não vejo assim. Não vejo assim. Podem me criticar quanto quiserem. O Lula vai continuar falando em paz. O Lula vai continuar falando em diálogo. O Lula vai continuar chorando pela morte das crianças do planeta Terra e até pela morte que foi feita ontem em São Paulo. Menos do 30% da população de Israel respalda que seu ejército ingresse inmediatamente a Gaza. Estos são os resultados de uma encosta publicada hoje a três semanas do início da incursão de Hamas no sul-oeste do este país. Em que os diários Marif e Jardes demuestram que, segundo a opinião pública, o 49% dos israelíes querem esperar antes de uma incursão. O 29% está a favor de fazer isso imediatamente. E o 22% não sabe, não opina. Agora, este é um dado muito importante. Porque, já repito, são três semanas desde que passou a incursão do Hamas. Agora, se diz que o que passou no 7 de outubro foi o equivalente ao 11 de setembro que teve Estados Unidos em 2001, ou ao Pearl Harbor, que teve esse mesmo país no ano 41. Mas, em esses momentos, a opinião pública norte-americana exigia ir à guerra. Mas, em Israel, está mais bem pedindo, retrocedindo de ir à guerra, para pedir, que tem que esperar um pouco. Mas, quando foi o ataque de Al-Qaeda a as torres gemelas, toda a opinião pública mundial, inclusive a Rusia e a China, simpatizou com os Estados Unidos, que fez a maior coerção bélica de toda a história para bombardear a Afganistão. Mas, agora, isso não acontece com o caso de Israel. Porque, em vez de haver mobilizações populares de apoio a Israel, que não as temos visto em Inglaterra, por exemplo, o que vemos que cada semana há mobilizações mais grandes contra os bombardeios de Gaza. E que han salido a as calles milhões de pessoas em todo o mundo para evitar que Gaza seja bombardeada. As autoridades de esta franja, que somente tem 350 km², dizem que já são mais de 7 mil mortos, a mitad deles civiles, e que a cuarta parte de suas casas foi demolida, e que han caído tantos explosivos como o equivalente de uma bomba atômica. Agora, para Israel não poderia costar nada invadir Gaza. Tinha já 500 mil homens e mulheres em armas. Tinha mais de mil tanques. Tinha uma aviação poderosa. Tinha mais de 200 armas nucleares. E tinha rodeada a Gaza por aire, água e terra. Agora, por que não invade onde somente vi 2.3 milhões de palestinos que têm poucas armas e muito rudimentárias. porque isto implicaria uma guerra prolongada. Se abriria um frente ao norte em Líbano com Hezbollah. Poderia a guerra internacionalizarse porque Siria e Irã, que é o principal enemigo que a tenido Israel em toda sua existência, poderiam entrar a tallar e se generaria uma guerra regional e até poderia desembocar em uma guerra mundial. Agora, qual pode ser a solução? Por o momento, o que está pedaleando Joe Biden é esperar um tempo para eles poder preparar as bases militares norteamericanas em toda a zona e evitar que caigan de todos os grupos antinorteamericanos. Pero, por o momento, não vai ser fácil uma invasão. O mesmo detenido está muito debilitado porque permitiu que... não se deu conta que iria para vir a incursão de Gaza e porque, além de anos, sua política foi levantar a Hamas para contrarrestar a a Organização de Liberação Palestina e a Autoridade Palestina. Meu nome é Zabijo, eu sou politóro, economista e historiador. Muito bom dia, aunque não tão bom, sobretudo por como vai viéndose essa escalada entre Israel e agora Turquia, que seria o ponto clave que se vai vendo nas últimas horas. Erdogan acudiu a essa manifestação contra o que está sucedendo em Gaza, contra o que está sucedendo entre Israel e Hamas e, a partir de aí, todo o movimento Israel retirou o embajador de Turquia, está ponendo encima da mesa a fotografia de que Turquia estaria justificando todo o que está sucedendo depois de umas palavras de Erdogan em que dizia que o que está sucedendo em Israel se acerca mais a o que estava sucedendo em Alemanha de 1930 que o que de verdade está dizendo Netanyahu e está dizendo Israel que está sucedendo en o terreno a escalada é un hecho praticamente visual sobre o terreno geopolítico e isso está alertando e muito ao mercado a escalada está poniéndose encima da mesa ou ponendo os cimentos de um movimento em que todo Oriente Medio este no entorno agora mesmo por menos de alerta bélica já é um hecho confiable a partir de aí tem que ver a partir de agora de que maneira isso gera não só tensão que ao final o conflito termine por ser uma das razões fundamentais que escala no Oriente Medio Lukashenko Putin Xi Jinping mas também na Europa estão pedindo um alto o fogo estão pedindo que não escale um conflito cuas consequências são agora mesmo pouco visíveis mas Netanyahu ayer anunciou essa segunda guerra da independência esse movimento que será largo no tempo e que conllevará um enfrentamento até acabar de Hong Kong jamais que poderá ser muito duradero no tempo de tal maneira que se nos vai posicionando esse mundo em guerra em dois frentes principais na guerra de Ucrania que já teníamos desde hace um ano e meio na guerra de Israel que vai profundizando hacia um conflito entre ambas partes e um conflito em que Estados Unidos em ambos lados é a potência fundamental que está tentando manter a não escalada em ambos entornos não parece fácil que consiga manter-se esse movimento uma vez que Turquia também dá esse passo adelante país OTAN por exemplo em que Erdogan e Turquia estariam levantando sacando essa mão para alertar de o que está sucedendo mas colocando-se em frente de Israel rompendo sobre todo esse bloco OTAN esse bloco occidente do que nunca se teve claro que no fundo esteve a Turquia e no que agora Turquia defende essa postura ao redor de não só um alto é um enfrentamento toda a jornada de sábado. A partir de aí, a semana que vem, petróleo, petróleo, petróleo e ouro. O ouro conseguiu superar durante esta semana os 2.000 dólares, conseguiu estar outra vez por cima e é o valor refugio clave neste momento. Os gestores estão apontando que o caminhar para esse lado é precisamente o do ouro. Parece evidente em um entorno como o atual. A partir de aí, vamos ver se configura ou se termina de configurar como essa ferramenta que o inversor utiliza ou é o petróleo. Em um movimento al alza que lhe lleve primeiro a os 100 dólares em um movimento claro de maior presión e depois, onde? Nomura dizia 125, 120, 125 hai quem apunta que os 140 en unha escalada no Oriente Medio seria o normal en ese entorno. De tal maneira que o inversor vai ter dois opções que vigilar. Petróleo e ouro en un entorno complicado onde a renda variable tamén o vai ter complicado. Vamos esta semana a dizer a Janet Yellen que o problema fundamental dos 10 anos americano estava ao rededor do crescimento dos Estados Unidos é um problema de deuda. Bom domingo, bom descanso.